Falta menos de um mês, olha só, para o Natal. Mas por conta da pandemia da Covid-19, a decoração natalina aqui em Três Lagoas será diferente, apenas com a iluminação em avenidas e na Praça Senador Ramstabit. Veja na reportagem da Kelly Martins. A pandemia da Covid-19 alterou o cronograma da tradicional decoração de Natal em Três Lagoas. Para evitar aglomerações, esse ano serão apenas as luzes coloridas que vão enfeitar a cidade. Também enfeites em formato de árvores, sinos e estrelas. Os objetos iluminados serão colocados em ruas e avenidas e na Praça Senador Ramstabit. Ponto que sempre atraiu famílias, principalmente as crianças, pela tradicional casa do Papai Noel. Mas em 2020 não haverá casa e nem o bom velhinho. Este ano a Prefeitura, a Diretoria de Cultura, juntamente com toda a equipe da SEMEC, nós iremos realizar uma decoração natalina especial, por motivo da pandemia, por motivo do Covid causado aí, que teve aí muitas pessoas, deixaram de realizar suas tarefas aí, e o momento agora é de nós realizarmos um Natal diferente, um Natal que nós podemos deixar aí o espírito natalino, mas também o fomento do comércio aí local, para que todas as famílias possam realizar suas compras, com a ornamentação, a decoração natalina. Não muito, ela não vai ser terra, ela vai ser mais aérea, para evitar mesmo a aglomeração, em consonância aí com os decretos municipais e as orientações das organizações mundiais da saúde. A decoração natalina no chão, exposta assim para as pessoas, ela vai chamar a atenção dos familiares para que realizem fotografias, e assim chama mais pessoas, chama mais pessoas, e aí dá-se por aglomeração. A iluminação e os enfeites começaram a ser instalados nessa semana, em Três Lagoas, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As avenidas Antônio Trajano, Capitão Olinto Mancini e Clodoaldo Garcia, são os pontos que vão receber as luzes de Natal. Depois, as avenidas Filinto Miller e Rosário Congro. Por último, a Praça Ramstebit. Para a decoração de Natal neste ano, a Prefeitura informou que investiu 16 mil reais, e que reutilizou peças decorativas usadas em anos anteriores. Dessa vez, nenhuma empresa foi contratada para fazer o serviço. Ainda não foi divulgado se haverá alguma solenidade de inauguração da decoração natalina. Em tempos de pandemia, a intenção é evitar que a população se aglomere em pontos da cidade. Apesar de um ano tão delicado para todos, é importante também não deixar morrer o espírito natalino. Nós iremos descentralizar um pouco da praça, para evitar aglomeração. Mas o espírito natalino permanece. Nós pedimos para os familiares em casa que permaneça ainda com esse cuidado de utilização da máscara, evitar aglomerações, que nós estamos ainda com a pandemia, ainda não acabou. Nós não temos uma vacina ainda, e nós temos que ter os cuidados necessários para evitar consequências, que pode ser a perca de um ente querido, ou um amigo próximo, ou com a contaminação pelo vírus.